Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que após o prazo de entrega, retificação no imposto de renda deve seguir modalidade usada para transmitir declaração. Uma informação digitada errada ou a falta de um dado obrigatório. Para corrigir um erro na declaração de imposto de renda, o contribuinte pode entregar a declaração retificadora. Mas existem alguns dados que não podem ser alterados. A segunda turma do STJ entendeu, por exemplo, que após o fim do prazo para entrega da declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, eventuais retificações devem ser feitas utilizando a mesma modalidade escolhida na transmissão do documento para a Receita Federal, se completa ou simplificada. O processo teve origem depois que um contribuinte solicitou à Receita a retificação das declarações dele referentes aos exercícios de 2005 a 2008. Ele alegou que desconhecia a obrigatoriedade de declarar os bens que possuía no exterior e que ao tentar corrigir a declaração, o sistema não permitiu a alteração da modalidade simplificada para completa. A sentença que concedeu o mandado de segurança foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No recurso especial dirigido ao STJ, a Fazenda Nacional alegou que a escolha não pode ser alterada mediante declaração retificadora apresentada fora do prazo previsto para entrega, por não configurar erro apto a autorizar a retificação. O relator do recurso, o ministro Afrânio Vilela, destacou que o erro passível de retificação não se refere à troca de modalidade de declaração, mas sim a aspectos como a identificação do sujeito passivo, a alíquota aplicável, os documentos relativos ao pagamento ou o cálculo do montante devido.